Termina a meia-noite deste domingo o horário de verão. Moradores do Distrito Federal e de outros 10 estados deverão atrasar os relógios em uma hora. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, o horário de verão tem possibilitado uma redução média de 4,6% na demanda por energia no horário de pico, que é entre 18 e 21 horas.